Você gostaria de empreender? Desenvolver as suas habilidades, sua competência para o desenvolvimento de novos negócios de base tecnológica? Então o Tecnopark Acelera é feito para você, que tem uma ideia, que tem potencial, que gostaria de ser um novo empreendedor. O Tecnopark Acelera é um programa de aceleração do Parque Tecnológico de Viçosa, diferente de tudo que você já viu, além de estar ancorado em uma das melhores universidades do país, da Universidade Federal de Viçosa. O programa é totalmente gratuito e estamos aqui, esperando por você. Venha para o Tecnopark Acelera!